Olá galera do céu, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui e falar da Palavra de Deus e hoje eu vou falar de uma pessoa muito importante aqui no céu, Santo Estevão. Isso mesmo, Santo Estevão Diácono, coisa mais linda e o primeiro mártir da igreja depois de Jesus. É galera do céu, Santo Estevão foi ordenado Diácono pelos apóstolos e ele tinha o tom da Palavra. É, Santo Estevão era cheio do Espírito Santo e ele pregava a Palavra de Jesus e ensinava as pessoas, mas isso deixava alguns judeus com muita raiva, né? Que aqueles mesmos judeus que crucificaram Jesus estavam discutindo com esses doutores da lei, com esses fariseus e tudo mais, falando da escravidão e como as pessoas deveriam ser livres em Deus. E eles não ganhavam nenhuma discussão de Estevão. Aí o que aconteceu? Eles incitaram o povo contra Estevão, principalmente levaram falsos testemunhos igual fizeram com Jesus, falando que ele tinha pecado contra a lei de Moisés e tudo mais. Levaram ele para fora da cidade e começaram a pedrejar Santo Estevão e jogaram pedra nele. Mas o mais bonito foi que Estevão viu o céu aberto e ele disse para Jesus, Jesus, eu entrego o meu Espírito e perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. É galera do céu, é só com muito Espírito Santo no coração que nós podemos passar por situações assim, igual Santo Estevão passou. E São Estevão quer nos ensinar a sermos cheios do Espírito Santo, porque quando precisar, é esse Espírito Santo que vai abrir o céu e vai nos mostrar que vale a pena dar a vida pro jeitinho. Diarinho da Palavra de Deus Janjão, que linda essa história, hein? Mas agora, vamos para as nossas anotações. O que eu aprendi com essa história? Que devo ser cheia do Espírito Santo. Que Devo Ser Cheia Do Espírito Santo Também sei contar essa história com uma palavra ou com um desenho bem legal. Eu vou desenhar um coração escrito Espírito Santo. Pois é assim que meu coração tem que estar, repleto do Espírito Santo. Espírito Santo. É Jesus, esse espaço é só para você. Vem Espírito Santo e permanece no meu coração. Vem Espírito Santo e permanece no meu coração. Com amor, Miriam.